Oi, meu nome é Gibran, aqui do canal Natal em Chamas, e hoje vamos dar continuidade a uma tragédia que infelizmente aconteceu na comunidade de Arapuá, que ficava no município de Ipanguaçu. E, como foi mostrado no primeiro vídeo, vou colocar o card aqui, caso vocês queiram se inteirar completamente da história, o corpo da pequena Elisete Moura Lemos foi encontrado sem vida às margens do rio Pataxó. Os dois primeiros suspeitos, os quais apareceram no primeiro vídeo, foram descartados. Eles se chamavam de Maria Edjane Gomes Firmino e o seu irmão de nome João Batista. Porém, depois de uma acentuada investigação, chegaram-se ao nome de sete indivíduos. São eles, o Jofre Pinto Fernandes, Cátia Cristina Fernandes, infelizmente não consegui encontrar nenhuma foto dela, e o Francisco Veridiano Fernandes, todos de uma mesma família. Os outros são, Carluzia Maria de Oliveira, não consegui encontrar fotos. Luzia Alba Fernandes Pinto, também não consegui encontrar fotos. O Wallace Cristian Fernandes. E tem o Francisco Heleno da Silva, mais conhecido como Heleno de Gelon. Mas antes, eu quero aqui mostrar para vocês, coisa que eu não faço muito, mas a partir de agora eu vou mostrar o meu livro, que há pouco tempo, menos de um ano, eu escrevi, do Uber ao Ecstasy. Quem quiser adquirir o meu livro, o livro custa R$ 35,00. Se você for aqui de Natal, a gente pode marcar e eu entregar o livro pessoalmente para vocês, com a maravilhosa dedicatória. Quem for de fora, o frete não passa de R$ 15,00. Entre em contato comigo para adquirir. Agradeço muito você que queira contribuir com o meu trabalho. Vamos voltar para o vídeo. Esses três, que são a Carluzia, a Luzia Alba e o Wallace, eles se declaravam a priori inocentes. Os outros acusados são a Carluzia Maria de Oliveira, Luzia Alba Fernandes Pinto e o Wallace Cristian Fernandes. Eles, a exemplo dos demais familiares, juram inocência. Os advogados de defesa apresentam a tese de negativa de autoria e garantem que não existe prova contra os acusados nos autos do processo. A defesa utilizará, inclusive, duas fitas de vídeo onde os dois acusados alegam que foram torturados para assinar a confissão de culpa. No ano de 98, o Jofre e a Cátia são condenados. Mas, por conta dessas fitas que mostraram que deram um depoimento sobre tortura, também eles foram incluídos nisso. Tempos depois foram absolvidos. Porém, isso ainda teria várias reviravoltas. No ano de 2003, acontece mais um julgamento com os réu. O Francisco Veridiano, o Wallace Cristian, Luzia Alba Pinto e a Carluzia Maria. Está aí a foto deles no momento do julgamento. Pasmem, nesse dia, nesse julgamento de 2013, o pai da menina, Elisete, chamado de Manuel Mora Lemos. Enquanto ele dava uma entrevista para a rádio Princesa do Vale ao repórter Jarbas Rocha, eu acho, eu encontrei a foto dele, eu acho que esse Jarbas Rocha, é esse rapaz aí da foto. Espero que seja. Se não for, me corrijam aí nos comentários. Eu vou colocar trecho da entrevista para vocês, inscritos aqui do canal, perceberem a tragédia que, lamentavelmente, ocorreu no meio de toda essa entrevista. Jarbas Rocha, o senhor acredita que os acusados realmente assassinaram sua filha? Sim, foram eles mesmos que mataram a minha filha. O que o senhor espera que aconteça no tribunal do júri? Espero que aconteça a justiça? Espero que a população de Açú que conhece desde o início esse movimento não deixem aqueles monstros solos. O senhor pretende acompanhar o júri dos acusados? Vou ver se consigo, tenho problemas de saúde. Eu vou pular algumas partes da entrevista, Mas, pelo que eu li, alguns dos acusados estavam vivendo, tendo uma vida normalmente e isso deixava o pai da pequena Elisete completamente revoltado. Como teria sido sua vida ao longo desses seis anos? Muito triste, mas me acho numa situação tão difícil. Antes disso, eu gostava de uma festinha. Hoje não passo nem em frente de uma escola e fico lembrando de minha filha. Já entrou para sete anos. Vejo minhas outras filhas dentro de casa e me recordo dela. Está vendo aquele retrato? É dela. Olho ele todo dia. Além do Christian, o senhor tem conhecimento que os outros acusados estão em liberdade participando de festas? Aqui no alto do Rodrigues, eu não tenho como provar. Mas em Mossoró, eu tenho como provar que eles estão sempre em festas. Por exemplo, qual deles? Todos. E eu estou passando mal. Acreditem, o pai da pequena Elisete passou mal e teve um ataque cardíaco fulminante durante a entrevista. O agricultor Manuel Moura Lemos, 54 anos, pai da Elisete Moura Lemos, 10 anos, morta no ritual de magia negra, sofreu um infarto fulminante quando concedia entrevista sobre o assassinato da filha, na segunda-feira, ao repórter Jarbas Rochas, na rádio Princesa do Vale. Ele chamou a reportagem para falar sobre o caso que sentia-se injustiçado. Apesar de tudo, os réus foram absolvidos. E no mesmo ano de 2003, houve uma reviravolta, um caso, um detalhe a mais. O irmão da Elisete, chamado de Erinaldo Moura Lemos, mata um dos acusados que tinham sido inocentados. O irmão da Elisete Moura, Erinaldo Moura Lemos, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Matou Luzi Alba com um tiro pelas costas. Ele conseguiu livrar o flagrante e ficou em liberdade. E sempre apelando à justiça e nunca fora preso por esse crime de vingança. Já quando a gente chega em 2008, de 2003 a gente vai para 2008, ele foi morto misteriosamente. Foi morto por volta das 6h40 de hoje, Erinaldo Moura Lemos. 34 anos na comunidade, sítio São José, localidade da Terumaçu, município de Alto do Rodrigues. Ele levou um tiro de espingarda calibre 12. Dois indivíduos numa moto Honda-Broz teria cometido o crime. Crime esse que até hoje está sem solução. O tal do Heleno Gelon, eu acho que se lê assim é Gelon, eu não vou falar que é Gelon. Eu vou chamar ele de Heleno Gelon, cumpriu toda a sua pena. Se eu não me engano, eu não tenho aqui certeza, mas quem foi preso mesmo, quem foi condenado foi o Heleno Gelon, o Jofre e a Cátia. Esse Jofre e a Cátia, o Jofre, eles são da mesma família. Se eu não me engano, eles são irmãos. Só quem conseguiu cumprir a pena e depois conseguir a liberdade foi o Heleno Gelon. Ele cumpriu toda a sua pena, creio eu, 19 anos, mas no ano de 2019, ele é preso novamente. Vou falar aqui devagarzinho porque eu vou botar o pico. Ele foi preso por uma menor de idade. E assim a gente finaliza essa trágica história. Olha, lamento muito por tudo que ocorreu. Pensa direitinho, eles acabaram dando cabo à vida de uma garota de 10 anos de idade. E pelo que tudo indica, para fazer um ritual de magia. Não quero entrar nessa parte de religiosidade, mas isso é lamentável, meus amigos inscritos aqui do canal Natal em Chama. Fora que o pai faleceu de um ataque cardíaco enquanto dava uma entrevista falando sobre sua própria filha. Teve a questão do irmão que foi tentar a vingança. Não sei se eu tiro ou não tiro a razão dele. Claro, se por um acaso aquela mulher que ele matou, ela tinha participação, eu não sei se é tão ruim eu pensar que eu vou dar razão a ele. Mas é isso, foi e é uma história que marcou a crônica policial aqui do Rio Grande do Norte. Pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lamentavelmente eu tenho um negócio para falar para vocês. As visualizações do canal caíram, as inscrições, cadê vocês inscritos? Pessoal, curte, comenta, compartilha o vídeo, pessoal. Os inscritos, quase mais ninguém está se inscrevendo no canal, estava vindo num ritmo bom, estou contando com vocês. É isso, próxima sexta tenho uma surpresa para passar para vocês. É isso, se tudo der certo, próxima semana tem mais. Valeu! Tchau, tchau.